Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês este vídeo zinho aqui pessoal é para ajudar alguns seguidores que estão com dúvida de como mandar seu saldo da coinex para a barnes bom então vamos lá pessoal vejam como é simples e como é fácil eu sei que é difícil para quem está começando eu sei que é complicado você tem medo de fazer errado mas segue os meus passos que você vai conseguir olha só chegou na coinex você vai logar e aqui pessoal você vai vir aqui em assente spot account para ver para a gente ver qual é o nosso saldo aqui na coinex tá e vocês já vão ver aqui ó aqui ó meu saldo 15.47 usdts então vamos lá pessoal agora vamos mandar esses usdts para barnes e como que a gente faz vou entrar aqui na baile pessoal se você não tem cadastro na base link na descrição então agora o que que eu vou precisar vou clicar aqui ó carteira fiat spot bom então pessoal chegou aqui nesse painel você vai digitar aqui ó pesquisar moeda você coloca o sdt que a moeda que a gente quer depositar aqui aí aqui ó pessoal você vem aqui em depositar e vocês tá aqui a moeda aqui vamos escolher a rede trx trc20 se atente a isso e aqui eu vou colocar ó obter endereço e tá aqui o endereço da carteira de usdt na rede trc20 da barnes então eu vou clicar aqui em copiar agora que eu volto pessoal na minha coinex já voltei aqui ó assente spot account cheguei nessa parte e aqui ó já tenho aqui o sdt se não aparecer aqui você digita o sdt que vai aparecer aqui ó e aqui pessoal você vai escolher o withdrawal o que é o que é saque clique em withdrawal got e got it eu entendo e aqui pessoal ó tá aqui o sdt e a rede trc20 que a mesma rede que a gente escolheu aqui ó viu a rede que você escolhe aqui você tem que escolher aqui também então tá tudo certo vou aqui ó endereço da carteira da barnes e vou colocar aqui ó aqui ó esse endereço aqui ó esse endereço aqui ó que eu copiei coloquei aqui e aquele tá perguntando quanto eu quero mandar aí aqui eu vou dizer que tudo eu quero mandar tudo 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 e aí vou clicar aqui em submit vou escolher top protection e vou colocar meu código pronto pronto prontinho salvar endereço eu posso até salvar esse endereço aqui dizer aqui ó carteira deixa eu colocar aqui cá para eu saber no próximo saque carteira o sdt binance pronto salvei ok pronto agora o que 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 ele tá dizendo aqui ó agora ele tá dizendo aqui ó para eu ir no meu e-mail e confirmar então vou lá no meu e-mail agora para confirmar esse saque e pronto pessoal já estou aqui no meu e-mail agora eu vou confirmar aqui o meu saque aí é que vem aqui ó e reconfirma aqui ó e pronto saque feito com sucesso agora eu vou clicar aqui ó um passe de para finalizar e aqui ó saque feito com sucesso agora pessoal é só questão de alguns segundos para cair aqui na baile então vamos aqui ó aqui na carteira fiat spot e olha aí pessoal atualizar pronto pessoal olha só 78 reais tá aqui ó 14 e 47 né que a gente sacou vamos ver foi isso mesmo que sacou vamos ver vamos ver foi 40 14 e 47 isso é isso mesmo tá aqui pessoal então caiu aqui ó na baile se tá tá aqui meu saldo em reais se você gostou desse vídeo deixa teu like se eu te ajudei deixa teu like se você tá precisando de alguma ajuda aí de algum tutorial sobre alguma coisa aí que você está com dificuldade deixa aqui no campo de perguntas que a gente vai tá tentando lhe ajudar na medida do possível então pessoal um forte abraço fiquem com deus e tchau tchau fui